A Primeira Cavalgada A Concentração pra saída da Cavalgada Assista programada às nove horas do dia Sai do Badabou de Sodrelândia em direção Pra Junco do Maranhão, desfila a cavalaria A Primeira Cavalgada e encontro dos vaqueiros Em Junco do Maranhão, no Nordeste do Brasileiro 25 de Agosto de 2019 Sandrinho da Veterinária com o seu grupo promove Em Junco do Maranhão, chega o grande movimento E na praça de eventos, tem a festa pros vaqueiros Mulher bonita, na festa não vai faltar Chega de todo lugar, Amazônia e Cavaleiro Patrocinadores, vemos o apoio total Para a festa cultural, a veterinária Silva Junco com os sonhos, também a vice Fernanda Como figurino manda, tudo é gente positiva A Primeira Cavalgada e encontro dos vaqueiros Em Junco do Maranhão, no Nordeste do Brasileiro 25 de Agosto de 2019 Sandrinho da Veterinária com o seu grupo promove As atrações dessa Cavalgada Bela Big Martin se revela E Diego Safadão Banda Balada de Rick O som é que pisalde Com certeza o povo aplaude Vai estremecer o chão A comissão que promove a Cavalgada Muito bem organizada E a vaqueirama vem A esse evento que é feito com bom gosto A 25 de Agosto não é pra votar ninguém A Primeira Cavalgada e encontro dos vaqueiros Em Junco do Maranhão, no Nordeste do Brasileiro 25 de Agosto de 2019 Sandrinho da Veterinária com o seu grupo promove Sandrinho da Veterinária A primeira Cavalgada e encontro dos vaqueiros Em Junco do Maranhão, no Nordeste do Brasileiro 25 de Agosto de 2019 Sandrinho da Veterinária com o seu grupo promove Vamos lá, vaqueirama!